Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês uma análise geral de pay-per-view Nesse caso é do Royal Rumble de 2018 Bom, a primeira análise geral que eu fiz foi no Royal Rumble de 2016 Foi o primeiro pay-per-view que eu analisei Então hoje eu completo meio que 3 anos de análise geral Então parabéns a todos E bom, assim, pra quem não viu o vídeo que eu lancei mais cedo Vão ser duas análises geral Essa aqui eu vou falar sobre os Royal Rumble Match Se o feminino e o masculino Porque são dois combates bem longos Então vou deixar esse podcast aqui pra falar sobre eles E a segunda análise geral vai ser sobre o resto do show Título universal, título de tags, título mundial e etc Tudo que eu achei, né? Então já fiquem ligados aí que daqui a pouco sai a segunda parte E assistam essa parte aqui caso queiram Bom, o negócio é o seguinte, né? Fala sobre show grande da WWE Porque pra quem não sabe os 4 grandes da WWE É, o Royal Rumble O S-O-Man é SummerSlam e o Survivor Series Falar sobre show grande é complicado, né? Eu, por exemplo, gostei dos últimos Eu gostei do Survivor Series de 2016 Gostei muito daquele Survivor Series Gostei do Royal Rumble de 2017 Gostei da O-S-O-Man é 33 Gostei do SummerSlam de 2017 Gostei do Survivor Series de 2017 Chegando no Royal Rumble 2018 Eu não gostei Chegou um dos grandes que eu não gostei aqui De modo geral e algumas coisas Então, eu sei Eu já percebi que quando é sobre um show que eu não gosto Geralmente a galera não gosta também de assistir Porque acaba que tendo muita reclamação Ao invés de euforia, né? É, e pra você ver como as coisas mudam Eu assisti o NXT TakeOver da Philadelphia Eu fiz uma análise geral super empolgada Eu não conseguia nem falar as palavras certas Mas no dia seguinte Eu já confesso que eu estou bem desanimado Com o que aconteceu no Royal Rumble Match Masculino Um pouco do feminino Tem, sim, muitos pontos positivos Que a gente vai falar também Não precisa achar que esse podcast aqui Vai ser simplesmente só criticando, não Teve muita coisa boa nesse Royal Rumble Match Que vocês vão se surpreender que eu vou elogiar aqui Então é isso Vamos lá, então, falar sobre o que aconteceu Eu vou começar falando do Royal Rumble Masculino Que foi o primeiro, né? Eu anotei aqui a sequência de entradas e eliminações Eu não sei se está tudo certo Se está tudo bem colocado Peço desculpas se der errado Porque são 30 superstars São 29 eliminações Tem retornos Então vai ficar longo E ainda assim vai ter coisas assim incorretas Eu peço muito desculpas Se vocês notarem isso Vou tentar fazer o meu melhor aqui Então desde já Já deixa seu like aí E já se inscreva no canal Se você não é inscrito Bom, o Royal Rumble Match Masculino começou com o English Cantando, né? E quando eu ver o English Eu achei que seria o English a entrar, né? Aí eu até pensei naquele Royal Rumble Que eu buquei lá Falando sobre o English Ser o segundo Cantando O Elias ser o primeiro E tal Eu até pensei que aconteceria isso na hora E acabou que não aconteceu Acabou que na verdade Ele estava cantando Para a entrada do Rousseff Que recebeu um pop absurdo Durante todo o combate A galera inclusive vaiou Quando ele foi eliminado A galera estava apoiando muito o Rousseff Se ele ganhasse o Royal Rumble A galera não estaria nem aí Para a credibilidade dele Que convenhamos De todos os Rousseffs De todos os anos O ano de 2017 para cá O Rousseff é o que Tipo É a versão do Rousseff Com menos credibilidade Sabe? Menos Nem existe menos Menos credibilidade Porque os outros Ele estava invicto Era campeão americano Etc Nesses últimos anos Nesses últimos meses O que vem acontecendo É que ele vem perdendo muito E agora está com esse personagem Engraçado Então para você ver Quando ele está com menos credibilidade É quando o público mais está apoiando ele Por ir ao lado do destino Não estou dizendo que isso é ruim Estava para deixar claro O segundo enter Foi o Finn Balor Eu imaginava que entraria algum Cara bom em ringue Entre os primeiros Porque geralmente a WWE faz isso Para carregar um pouco Da luta Do combate Se precisa de alguém agilidoso Ela escolheu o Finn Balor Uma boa escolha Eu teria colocado em terceira posição Igual eu fiz na bocagem Mas legal Finn Balor Segundo a entrar Ele e o Rousseff Disputando forças Claro que o Rousseff Com mais força Estava levando É melhor E aí o terceiro a entrar É o Rhino O Rhino Então participando também Do Royal Rumble Match Eu nem sabia que ele ia participar Teve vários gritos De ICW O ICW Da época Que ele era da ICW Ele foi até que bem Na quarta posição Veram o Baron Corbin Igual um louco Não deu nem tempo De ver a entrada dele direito Ele já estava correndo Para o ringue Todo desesperado E começou a destruir Ele e o Rousseff O Finn Balor O Rhino Destruiu todos eles O Rhino mesmo Estava preparando o Gore Para fazer no Baron Corbin Que reverteu no Jeep Jeep 6 Jeeps X Eu confundo o nome E depois eliminou Então o Rhino O primeiro eliminado Então foi o Rhino Só que aí Ele se distraiu O Finn Balor Já eliminou O Baron Corbin Na sequência Sério Foi uma eliminação Muito estranha Eu acho que até Que tinha rolado o bote E eliminou o Baron Corbin Ficou putaço Tão puto que foi E puxou o Finn Balor Para fora do ringue E atacou o Finn Balor O Rousseff Estava do outro lado Ele puxou o Rousseff E fez um End of Days No Rousseff Do lado de fora Bateu mais o Finn Balor Juizão lá Tentando tirar ele Um monte de gente Aí deu a vez De entrar o Heath Slater Que foi o quinto a entrar Só que quando ele estava Chegando na rampa O Baron Corbin Já deu um soco Ali no Heath Slater E não deixou entrar também Ele acabou Ele acabou com o Rumble Porque não deixou os caras No ringue E aí o mais engraçado De tudo é que o sexto A entrar foi o Elias O Elias Sansa Então foi o sexto E ao invés de ele ir Para o ringue Aproveitar para tentar Eliminar os caras Não, ele deixou os caras Estar no chão E veio lá com o violão dele Querendo fazer um show ali Foi lá Chutou o Heath Slater De novo Que não conseguiu Voltar para o ringue E falou lá Que o cronômetro Ia parar Encontra ele não parasse De cantar ali Não era para o cronômetro Contar E aí ele ficou cantando Ao invés de lutar Foi engraçado Foi muito engraçado Essa parte Você vê como o público Adora o Elias O Elias está cada vez mais Sendo apoiado Principalmente em pay per view Grande Em show grande Por causa desse estilo dele Quem diria Quem diria Que Elias Sansa No main roster Se daria bem E aí beleza O sétimo a entrar Meus amigos Foi o campeão Do NXT Andrade Sim almas Cara Sério Eu não esperava Fiquei muito chocado Quando viu o Andrade Sim almas Campeão da NXT Fez uma puta luta No NXT TakeOver Philadelphia Para mim foi a melhor luta Da história do NXT Já fiz análise geral Sobre lá Se você quiser assistir depois Uma luta lá com o Gargano Foi sensacional E ele apareceu No Royal Rumble Match Eu não esperava por ele E ele apareceu Eu gostei muito Muito apoio do público Também para cima dele Fez uma grande apresentação O oitavo a vir Foi o Bray White O devorador de mundos Bray White Então aparecendo também Ele que sempre bate na trave Nos últimos Royal Rumble Chegava no finalzinho Mas era eliminado Veio lá também O nono Veio o Big E O Big E Membro do New Day Primeiro membro do New Day Entrando então E o décimo Foi o Ty Ginniger De novo o Ty Ginniger Começou a contar Tem, tem, tem Aí eu falei Nossa mais uma vez Ty Ginniger número 10 Que previsível Mas tudo bem Só que aí Mudaram lá para o backstage Onde o Sam Zayn e o Kevin Oeste Estavam atacando O Ty Ginniger Não deixaram o Ty Ginniger ir E o Sam Zayn falou para o Kevin Oeste Não, deixa que eu vou Eu vou no lugar dele Eu acho que eles escolheram o Sam Zayn Porque o Kevin Oeste Está lesionado Já foi o que eu disse Para vocês aí Que está lesionado E está meio ali Lutando meio que limitado Uma lesão séria Mas não quiser arriscar Ele em dois combates E resolveram botar o Sam Zayn No lugar do Ty Ginniger Lembrando que o Sam Zayn Não tem como vencer Sabe Se ele elimina todo mundo Termina sem vencedor Ou o Ty Ginniger ganha O lugar dele Mas não tem como ele vencer Ele pode eliminar Mesmo se ele está participando Do combate Mas não pode vencer Isso é contra o regulamento Bom Na 11ª posição Entrou o Seamus E aí o que acontece O Heath Slater Toda hora que alguém entrava Ia lá e dava um chute No Heath Slater Para o Heath Slater Não voltar para o ringue Desde aquela hora Que o Baron Corbin Atacou o Heath Slater O Heath Slater Não tinha conseguido voltar O Seamus foi bonzinho Foi inventado Jogar o Heath Slater Para ir no ringue Para eliminar ele Mas quando ele entra Para ir no ringue O Heath Slater Dá um close line no Seamus E elimina o Seamus Em segundos Quase mais rápido Do que o Sentido Amarelo Daquela vez Quase Eu acho que foi Uns 3, 4 segundos Ali Mas foi muito engraçado O público Foi a loucura O Heath Slater Eliminando os chames Daquele jeito Se ele extraiu O Broward Aproveitou Fez um Sister Abigail No Heath Slater E eliminou o Heath Slater Foi legal Foi bem engraçado Até então Estava bem engraçado As coisas Bom O 12º Foi o Xavier O Xavier O Xavier Woods Foi o 12º A entrar Outro membro Do New Day Lutando Depois veio o Apollo Cruz Também O 13º A entrar E o 14º Foi o Shinsuke Nakamura Vocês sabem Que o 14º Geralmente É a posição de azar Quem entra nessa posição Costuma ter azar O próprio Kofi Que foi o último Ano passado Lesionou duas vezes Ele entrou Eu falei Mano Ele entrou em 14º Tipo Tomara que esse azar Dê certo E ele não vença Mas acabou que não deu muito certo Pelo menos Por enquanto Vai que até o Someno Acontece alguma coisa Com o Nakamura E não luta Vai saber Vai saber Porque essa 14ª posição Costuma funcionar Não é uma regra Mas costuma funcionar Vamos ver Talvez a maldição Desse número Tenha sido que ele venceu Essa foi a maldição Todos nós Fomos amaldiçoados Mas enfim A gente vai falar Sobre isso no final O Sigeno entrou E eliminou o Semizem Semizem Eliminado O 15º Foi o Cesaro O Cesarão da Massa Entrou lá também Para votar E eliminou O Apolo Cruz Eliminado Então o Apolo Cruz O 16º Foi o Kof Kingston O Homem Mola Kof Kingston E os 3 membros Do New Day Lá no ringue O 17º Foi o Jinder Mahal E aí o Jinder Mahal Entra Vai muito bem E elimina Primeiro o Xavier Um membro do New Day E na sequência Elimina o Big E Elimina os 2 membros Do New Day O Big E E o Xavier E aí beleza Eliminou os 2 O 18º É Seth Rollins Seth Rollins Então fazendo a participação Ele que não participava De um Royal Rumble Match Desde 2014 Quando ele estava no Shield Ainda né O primeiro fora do Shield Já entrou muito bem Mandando Slim Blade Em todo mundo E eliminou o Cesaro De um jeito bem legal Onde ele estica Os pernas Jogando o Cesaro Pra fora Bom E aí então O Jinder Mahal Iria eliminar o Kof também Outro membro do New Day Aí o Kof cai com uma perna De um jeito E depois cai com a perna Em cima do Xavier Que estava deitado Da eliminação dele Que ainda estava deitado lá E cai em cima do Xavier E aí não contou Porque ele tem que cair Com as duas pernas Na hora eu até achei Que era bote Eu achei que não era Pro Kof ter sido eliminado Naquele momento E acabou sendo Mas aí eu reparei Que uma das pernas Estava em cima do Xavier mesmo E aí beleza Aí eles colocaram a panqueca O pratinho de panqueca Pro Kof Kingston Colocar o pé em cima Que depois ficou pulando Com um pé só Aí o Big E E o O Big E E o Xavier fizeram o pezinho Pro Kof Kingston voltar né Aí o Kof Kingston Deu um pulão Passou pelo Jinder Mahal Mandou lá O finalizador dele No Jinder Mahal E eliminou O Jinder Mahal Não Foi muito louco Essa Acho que foi uma das melhores Metais do Kof Kingston né A ideia em si De ele voltar e eliminar O Jinder Mahal Ficou muito legal Aí o Big E O Xavier Tacaram um monte de panqueca No Jinder Mahal Foi muito legal Essa parte do Real Rumble Foi muito legal Até então vocês estão vendo Que eu estou gostando Do combate do Real Rumble O combate em si Em rim Foi muito legal Divertido As eliminações até então Estavam até que coerentes Nesse momento Aí vem o 19º A entrar Vem o Matt Hardy né O Matt Hardy Entra E tava lá E começa a atacar Todo mundo Tava lá o Bray White O atual rival dele Os dois se olham pra caramba E aí então O Rusev foi inventar De mexer com eles Os dois se uniram Pra eliminar o Rusev Quando eles eliminaram o Rusev Sofreram muitas vaias Muitas vaias mesmo Porque a galera Tava adorando o Rusev né Tava gostando muito Da participação do Rusev Cara eu acho que o Rusev Vai ganhar alguma coisa Na Barcelona Porque a galera Tá curtindo muito o Rusev A WWE não pode jogar fora Esse momento né Aí então O Bray White O Matt Hardy Começa a se bater Se bater Se bater Que no fim das contas Os dois se eliminam Os dois lá Começam a se bater Os dois acabam eliminados Que bizarrice né O que mostra Que a rivalidade dos dois Seguiu Continuou Que tá sendo mais No fim das contas Uma rivalidade engraçada Pra quem pensou Que seria uma rivalidade séria Pela gimmick dos dois Que tá sendo mais engraçada O que não significa Que é ruim Talvez seja o rumo Que essa rivalidade Encontra Pra chamar atenção E o vigésimo É John Cena né Finalmente John Cena entrando E ele vai lá Entra Elimina o Elias O primeiro eliminado né E aí já O público Tudo vai ano E tal Vigésimo primeiro The Hurricane Sim Mano Eu falei Que que o Hurricane Tá fazendo Raw Rumble Tá ligado Mano Tipo Eu fiquei com boca aberta Tem até as reações Depois lá Que eu vou explicar Depois esse negócio Das reações aí Que ficou meio zoado Mas mano Eu falei Caramba O que que esse cara Tá fazendo aqui Tá ligado Eu já previ Que ele ia ser eliminado Bem rápido E foi isso que aconteceu Ele começou a fazer Umas graças Com o John Cena Que colocou ele nos ombros E jogou o Hurricane Pra fora Tipo Mano Que loucura Que que esse cara Tá fazendo aí Meu Deus do céu Enfim Foi bem engraçado também Aí veio o English O próximo a entrar Foi o English Entrou Fez uma gracinha básica Só que ele ficou Meu que querendo Cantar ali em cima Do Conor O Finn Balor Mandou um exigiri nele E eliminou o English O vigésimo terceiro Adam Cole Galera Sim Adam Cole Do Raw Rumble Cara Não é que tocou A música lá Da Dance Beauty Eu curti pra caramba Eu não esperava Que o Adam Cole Estaria presente também Pelo combate difícil Que ele fez No Takeover Tava lá até ali Enfachado Mas esteve presente Gostei muito Mas muito Da presença da Adam Cole Foi uma das coisas Mais legais Que eu vi ali Também nesse Raw Rumble Que legal que botaram ele Eu pensei até No Aleister Black Já que foi o vencedor Mas resolveram Colocar o Adam Cole Curti, curti O vigésimo quarto Foi finalmente Range Orton O Angel Orton O que venceu Na edição passada Apareceu E aí ele mandou Um Archeon No Andrade Sin Almas E eliminou O Sin Almas O campeão Do NXT Finalmente Ele deu um Archeon Diferente Porque ele sempre Dá Archeon No 7 Lores Dessa vez Foi no Sin Almas O vigésimo quinto Foi o Titus O'Neill Sim, o Titus O'Neill Fazendo a participação dele O vigésimo sexto Foi o Damis Entrando lá O campeão Intercontinental Também Para fazer a participação Dele E beleza E o vigésimo sétimo Foi o Rey Mysterio Sim, Rey Mysterio Fazendo o seu retorno Já era esperado Era um dos mais especulados Para fazer o retorno E foi da hora Foi muito louco O pop dele Ele já veio com tudo Ele estava meio diferente Sabe Tipo Sei lá, parecia maior Um pouco mais magro Da última vez Ele era meio gordinho Mas foi muito louco A própria visual dele Mano, que da hora Que legal ver o Rey Mysterio De novo na WWE Geração Esporte Interativo Pegou um pouco dele A do SBT principalmente Mas agora de novo Na WWE Agora fica a questão Será que o Rey Mysterio Vai ficar definitivamente Na WWE Ou foi só uma aparição Eu acho que sim Eu acho que dá para ele ficar No 2-5 Live E mais E mais Dá para ele ser o GM Que estão falando Do 2-5 Live Aí alguns vão falar Não, mas GM e tal Ele tem que lutar Dá para o GM lutar também Igual acontece por exemplo Com o Shane no SmackDown Eu acho que seria uma boa Já que está com vários desfalques Agora no 2-5 Live Ele seria uma boa escolha Alguns vão argumentar Que ele merece algo maior Como disputado Intercontinental Americano Mundial Talvez Universal Esquece mundial E universal no momento Para falar a verdade Mas intercontinental Tito-Americano Também Também Pode ser Não tem problema nenhum Mas eu acho que no 2-5 Live Ele se encaixaria perfeitamente Aí na 28ª posição Vem Roman Reigns Muito vaiado Roman Reigns De novo na Filadélfia Aparece lá o cachorrão Para botar a ordem na casa E elimina o Titus O'Neill O Rey Mysterio Elimina o Adam Cole Depois Consegue eliminar o Adam Cole O Talvez A participação dele Legal O 20º nome Vem o Goldust Muita gente no 20º nome Estava pensando em Ziegler Em Undertaker Em nomes assim Talvez até no Batista Mas veio o Goldust Que foi até Com uma apresentação boa Lutou bem no combate O Goldust Mas Goldust Eu lembrei inclusive Lá no Real ano passado Quando apareceu O Enzo Amor Ai meu Deus Mas tudo bem E aí o Seth Rollins E o Roman Reigns Se uniram Para eliminar o Demis Porque o Demis Ia ser eliminado Pelo Roman Reigns Veio ali o Misturege Para impedir Aí o Seth Rollins Foi lá Junto com o Roman Reigns Faz o Power Bomb Do Shield O Shield Bomb Em cima do Bodalas Do Curtis Axel Demis eliminado Na hora eu ainda falei Mano O Seth Rollins De novo vai moscar E ser eliminado pelo Roman E foi exatamente isso Que aconteceu O Roman Reigns Arremessa o Seth Rollins E elimina ele Aconteceu isso em 2014 Quando o Seth Rollins Participou O Roman Reigns Foi lá E eliminou ele Também traindo Ele e o Embrose Junto E agora de novo Cara De novo É impressionante a história Do Seth Rollins e do Roman Reigns Como envolve traição E aliança ao mesmo tempo É uma história bem bonita Desses dois Seth Rollins e do Roman Reigns É assim Teve sentido Pela storyline De sempre que eles fazem Sempre que estão juntos Ou trai ou vira aliança Ou as duas coisas Igual aconteceu nesse Além de que na última vez Que o Seth Rollins Participou Também Foi eliminado pelo Roman Reigns Então pode ser meio que Um indício De que na próxima Pode rolar uma vingança Na próxima O Seth Rollins Pode eliminar o Roma Na próxima Ele pode eliminar o Roma E ganhar o Royal Rumble Quem sabe Quem sabe Não sei Mas eu acho Que poderiam ter deixado Mais pra frente Sabe Eu acho que o Seth Rollins Poderia ter ficado Entre os finalistas Depois do número 30 Mas tudo bem E aí o número 30 Cara Eu tava na expectativa Meu Deus Tem que ser Ziggler Tem que ser Ziggler E foi o Duff Ziggler Nossa Na hora que deu a música Do Duff Ziggler Cara Na hora Todas as esperanças Que eu tinha Cresceram na hora Eu falei Mano Eu não acredito Eu acertei Duff Ziggler o último Duff Ziggler retornou Duff Ziggler vai ganhar Duff Ziggler Nossa Eu não acredito Aí ele foi lá E eliminou o Goldance Eu falei Mano Legal Tá muito louco Aí Nossa Aí acontece a tragédia O Nakamura joga ele Na hora que o Nakamura joga ele Eu falei Mano Não acredito Nakamura vai eliminar o Ziggler Mas tá cedo E ele escapa o Nakamura Mas vem o Finn Balor E elimina o Ziggler Se vocês forem assistir O Royal Rumble de 2015 Teve um momento Onde o O Rousseff Jogou o Daniel Bryan Na metade do combate E o Daniel Bryan Escapou do Rousseff Mas quando ele escapa do Rousseff Já veio o Browat Rapidamente E empurrou ele E foi exatamente assim A eliminação Do Ziggler Ele conseguiu escapar o Nakamura Mas aí já veio o Finn Balor E empurrou ele pra fora E o Ziggler foi eliminado Assim Eu queria muito ele como vencedor Era o nome certo pra vencer Depois daquela storyline dele De falar que é o melhor Performance em ring Que ele não tem essa De entradinha bonita De firula De que o que ele faz É a coisa melhor possível De todo apoio que ele tem Pelo público De todo histórico que ele tem Do estilo underdog De ter vencido o título americano Sabe E abandonado o título Pra tentar algo maior Cara Daria um puta sentido Um lindo combate Com o AJ Styles Na mais ou menos Uma linda feud Porque ele sabe provar Ele sabe criar segmentos Assim como o AJ Styles Também sabe fazer o arroz e feijão nisso Além de que luta muito Daria um grande combate Teria a ideia De o Ziggler falar Que é o melhor Assim como o AJ Styles Falar que é o melhor Também Combinaria muito bem Se desse uma liberdade Com certeza Renderia um grande Mas grande luta É É um nome que foi merecer Há muito tempo Tá há muitos anos A WWE Tá maduro Acho que todo mundo Tá ali de boa com isso E aí tudo bem Se não fosse pra ganhar Por que que botar ali Número 30 Posso ser eliminado Com dois minutos É isso que eu não entendi Botou o número 30 Eu passei eliminado Com dois minutos E agora O que que ele vai fazer Vai chegar Vai falar Ah então Eu acho que eu vou disputar O título americano mesmo Porque não deu Não deu Perdi o Royal com dois minutos Tipo Mano que bizarro Que bizarro É impressionante Como a WWE Joga fora o Ziggler É impressionante Foi muito zoado Sério A partir daí A partir daí Eu desanimei de assistir Porque aí eu vi as opções Era Nakamura Roman Reigns John Cena Finn Balor Correndo por fora O resto não ia ganhar Então eu já sabia Meio que Ah Quer saber Não vai Vai acabar dando aí Ou Roman Nakamura Eu acho que vai ser Nakamura Desde lá Eu já imaginava isso Beleza Seguiu lá O combate Roman Reigns Se uniu Junto com o Finn Balor E junto com o Nakamura E ficaram encarando O Rey Mysterio Range Wharton E John Cena Então quiseram fazer A geração passada Encarando a geração atual E aí beleza Foi até interessante Esse momento Nisso Roman Reigns Conseguiu eliminar O Rey Mysterio Se vingando Do ano passado Pelo qual ele foi eliminado O Finn Balor Eliminou o Rey Mysterio Tá Aí depois o John Cena Conseguiu eliminar O Finn Balor Tinha ficado o Finn Balor E Nakamura Unidos contra John Cena e Roman Reigns E acabou que deu ali O Finn Balor De ser eliminado Pelo John Cena Aí mano Eu falei Tá na cara Eles botam O John Cena e o Roman Reigns Juntos Dois caras super vaiados Contra o Nakamura Super apoiado Porque aí Se o Nakamura vence Pronto Não tem divisão de torcida Todo mundo vai comemorar Porque Mesmo se você não gosta Do Nakamura Você vai ficar lá Comemorando Tipo dizendo Ah pelo menos não foi o John Cena Ah pelo menos não foi o Roman Reigns Tipo você vai comemorar de alívio E não de que realmente você gostou Sabe E é exatamente isso que aconteceu É só você pegar os comentários Desse vídeo Pegar os comentários de vídeos anteriores Pegar comentários do Facebook Tem muita gente Que tá chegando Com o argumento de Ah Mas pelo menos não foi o Roman Reigns Ah Mas pelo menos não foi o John Cena Ah Mas pelo menos Melhor da Nakamura Do que o Roma Tipo É óbvio É óbvio Mas deve ter deixado desse jeito Pra fazer novamente Aquela armadilha Deixa o Roma por último Deixa o John Cena Ainda junto por último Porque aí Não tem como você reclamar Quando ele for eliminado Que você vai ficar já aliviado Nossa Aí moleque Eliminado Legal Pô pelo menos não foi ele Tipo E nem presta atenção No vencedor Então Ainda botaram dois O John Cena e o Roman Reigns Dois super vaiados Contra o cara que já era apoiado Eu acho que o Nakamura Nem ia precisar disso Se deixar o Nakamura Finalista com o Seth Rollins Finalista com o Finn Balor Finalista com o Ziggler Com o próprio Miz ali Se deixar esses aí Aí a torcida Ia estar mais dividida Você pode ter certeza Mas botou assim Pô Tava claro Na hora que eu vi John Cena, Nakamura e o Roman Reigns Eu falei Vai é Nakamura Nakamura vai ganhar Não é possível Que eles vão encerrar esse Royal Rumble Com o John Cena ganhando E aí todo mundo vaiando Ou com o Roman Reigns ganhando E aí todo mundo vaiando Não Vai ser o Nakamura E aí todo mundo vai ficar felizão Foi isso que aconteceu Demorou pra caramba Demorou pra caramba Esse final do Royal Rumble Ficou um tempão lá Eles batalhando E o Nakamura conseguiu eliminar O John Cena lá Com o Kinshasa Sobrou o Nakamura e o Roman Reigns Teve até um momento Que eu achei que o Roman Reigns venceria Que foi quando ele deu O Spear no Nakamura Mas ele demorou Pra jogar o Nakamura pra fora Parece que ele tinha se machucado Quando foi tentar de novo O Nakamura escapou Fez o Kinshasa Jogou o Roman Reigns pra fora E venceu O público foi a loucura Tanto porque já gostou do Nakamura Como também porque o Roman Reigns Foi eliminado por último Então deu um hype maior ainda A gente pode colocar que Desde 2014 o Roman Reigns Chega nas finais do Royal Chegou na final de 2014 Perdeu pro Batista Na final de 2015 Venceu eliminando o Rousseff Em 2016 chegou lá Entre os três finalistas O Triple H eliminou ele Depois eliminou o Ambrose Em 2017 chegou na final Contra o Orton Foi eliminado E esse ano 2018 Chega na final com o Nakamura Eliminado pelo Nakamura Que coisa E o Nakamura venceu Foi entrevistado E aí novidade Ele podia escolher Quem ele queria enfrentar Coisa que não avisaram antes Falaram que se fosse do SmackDown Ia escolher o título mundial E se fosse do Roy Ele escolher o título universal Né? Não avisaram Mas podia Então tá escolhido o Brock Lesnar Mas o Nakamura Ele escolheu o mesmo AJ Styles Que foi o que o público pediu Né? Algo que tava sendo bem previsível Já né? Já vinha promovido Vários cheesers de Nakamura Contra AJ Styles Pra Wessomania E agora está confirmado Nakamura venceu o Royal Rumble E vai enfrentar a AJ Styles Na Wessomania Pelo título mundial Assim Eu acho que o motivo De a WWE Ter feito Nakamura vencer E fazer Nakamura Contra AJ Styles Pra falar a verdade O motivo De ela ter contratado AJ Styles e Nakamura Eu sinto que é um certo Eu não vou dizer medo Mas receio Um certo receio Da New Japan Pro Wrestling Da NJPW Do crescimento dela Da popularidade Que ela tá tendo ultimamente Então ela foi lá Puxou o Nakamura Que era um dos populares lá Puxou o AJ Styles Contratou aí Fazer alguns anos atrás Uns dois anos atrás Um ano e meio Falou Vamos trazer essa escada Pra cá Vamos botar eles aqui E vai fazer isso Na Wessomania Tipo Primeiro de tudo Quem ficou feliz Com o Roman Reis Ser eliminado Velho Não se ilude Todo mundo sabe Que ele vai ganhar O Eliminate Chamber E que o Brock Lesnar Que se viu como campeão Eu vou falar sobre isso Na próxima análise geral Vai enfrentar ele Na Wessomania A gente vai ter Brock Lesnar E o Roman Reis Na Wessomania Pelo título universal O Eliminate Chamber É do Raw Se fosse do SmackDown Aí faria sentido Por exemplo Ele não ter vencido O Raw Rumble Match Porque aí a gente pensaria Pô, mas e agora Como que o Roman Vai enfrentar o Lesnar Será que mudaram de planos Mas não Agora é certo Vamos fazer o Eliminate Chamber Valendo desafiante do Lesnar Ele vence E vira desafiante do Lesnar O Nakamura Vai enfrentar o AJ Styles Já que o Fastlane Já que o Fastlane é do SmackDown Não tem como se fazer algo No Fastlane E pode definir o desafiante Do AJ Styles Seria melhor um vencedor Do Royal mesmo Então esquece Esquece Sabendo que vai ter O Roman Reis Contra Brock Lesnar Algo bem previsível Algo que muitos desaprovam O que a WWE fez Bom A gente tá meio preocupado Com a NJPW ali Não tamo com medo Mas tamo com receio Que ela tá começando a crescer Vamos pegar uns carinhas Que eram populares lá Que a galera ama Que a galera coloca Como Dream Match Dream Match Aí você vai assistir a luta lá Que eles tiveram Na New Japão Pro Wrestling Pô, luta bacana Mas tem umas mil lutas Na WWE Que foi bem mais da hora Convenhamos Mas tudo bem Tudo bem Aí não vou nem entrar Nessa discussão aqui Vamos colocar essa luta E já que muita gente Vai hatear Brock Lesnar Contra Roma Reis A gente coloca essa de consolo Coloca Nakamura Contra a NJPW de consolo Então se a galera vai A Brock Lesnar contra Roma Tal, não gostar muito Depois tem essa Depois tem NJPW contra Nakamura E a galera vai A loucura, tá ligado? Pode ser até mesmo Que seja o evento principal Da Vice-Somena Então mesmo que a galera Não curta lá O mais grande do Brock Lesnar Que é algo meio previsível No evento principal Com certas coisas Tal, né? Um jeito diferente Um evento principal diferente Que não é muito comum Você ver esses caras assim, né? Se enfrentarem Numa Vice-Somena Pelo título mundial Quem sabe até no evento principal E mesmo se não for No evento principal Eu ainda acho que o Roma Vai ser o evento principal Contra o Lesnar Mesmo se não for Se for durante o show A galera vai ficar Meio que satisfeita, sabe? Meio que um combate de consolo Por isso que tem dois títulos mundiais Porque aí um você coloca Um combate de marketing Como o Lesnar e o Roma E do outro você coloca Um combate ali Que vai desenvolver melhor Talvez em ringue Então tá aí a explicação Eu acho que foi Basicamente pra isso Pontos positivos É que pode render Uma boa luta Do Nakamura Contra o Jay Stiles Assim como poderia Render uma boa luta J.J. Stiles Contra Duff Ziggler J.J. Stiles Contra Seth Rollins Porque se podia escolher Um campeão Por que não Seth Rollins vencer Igual tinha dado aquela ideia No passado E ir pro SmackDown Lutar contra o Jay Stiles Por que não Um Finn Balor Repetindo um combate Do Chelsea Só que maior Melhor ali Envolvendo o próprio The Club ali Igual por exemplo Já que a ideia É trazer o público Indy Que tá muito focado No Japão pro West Já que a ideia é essa Pô você coloca ali Finn Balor Contra o Jay Stiles Envolve um pouco Da storyline Que eles tiveram lá Se não me engano O Balor Traiu o Jay Stiles Pulsou o Jay Stiles Não lembro exatamente A história Envolve o The Club E tal Seria mais interessante Talvez Tipo qualquer um Na verdade Que colocasse ele Contra o Jay Stiles Daria um bom combate Mas vamos fazer o Nakamura Popular Então é isso Agora sim Não tá pronto Pra mim Tipo O cara não tem Nenhum ano De main roster Nenhum ano De main roster Não fez nada Nada no main roster Você pega o Debut dele E não fez nada Nada Você não lembra De um segmento Marcante do Nakamura O debut dele Tosco pra caramba Rivalidade dele Com o Duff Ziggler Dá pra resumir Aquela rivalidade De uma noite Combates que ele teve Bom Contra o Ziggler No Money The Bank Dividiu ali Com outros superstars Foi bom E contra o Ziggler Inclusive Foi um combate bom Ponto Nada de espetacular E só Eu não lembro de outro combate Da hora do Nakamura Contra o John Cena Razoável Contra o Randy Orton Bonzinho Razoável Não sabe promar Nada Basicamente falar uma frase ou outra Eu quero só ver Como que vai ser Essa rivalidade Tipo Quem que vai carregar O AJ Styles Vai ter que promar Só que o AJ Styles Não é nenhum deus Da Mixkill Sabe Você não tem um Demise ali Pra carregar isso Um Brewhite Pra carregar isso Você não tem um Kevin Owens Um Seth Rollins Não Você vai ter que ter o Nakamura O que que vão fazer com o Nakamura Vão arrumar um manager Pra ele Porque são dois Três meses Quase Pra chegar ao Iso Man Como que vai ser essa rivalidade Como que ele vai Fazer as coisas Vai ser difícil pra caramba Difícil pra caramba Construir essa feud Dos dois Muito difícil Muito difícil Eu quero ver Como que vão fazer Nenhum ano de main roster Não tem qualidade Como um superstar Pode ser um Wester Ball Mas como um superstar Ainda Falta muito Aprender Muito forçada Por cima do final Eliminando o John Cena Eliminando o Roman Reigns Meu Deus Assim O que eu acho estranho É quando o Roman Reigns Ganha um Royal Rumble Depois de três anos A galera chama de forçado O Nakamura ganha-se Menos de um ano E a galera Nossa Dream match Da hora Foda Tipo Eu tô vendo Que a Principal motivo Da galera Gostar de o Nakamura Ter vencido É mais pelo IG Stavos Que o IG Stavos De fato merece Um evento principal Merece estar disputando O título mundial Não é o Iso Man É mais por isso E não porque o Nakamura Realmente seja um homem Bom pra isso É só porque É tipo O IG Stavos Tenta estar do outro lado Se tivesse qualquer outro Campeão ali Eu não vi Que a galera ia apoiar O Nakamura vencendo Tipo Não iam curtir muito E ainda por cima O bug no Nakamura Foi muito ruim Nesse último ano Cara Tipo É Ele chegou Enfrentou o Ziggler E tal Aí depois a bucagem dele Pro Money in the Bank Foi promovendo lá o tempo todo Com ele podendo vencer E não venceu Aí depois já foi disputar O título mundial Depois já ter vencido o Orton Depois já ter vencido O John Cena Perdeu pro Mahal Duas vezes Aí depois Pusse o River SteelSide Fazendo parte da equipe Lá Foi bem Assim Mediano A participação dele Foi bem Assim Como é que eu posso dizer Ofuscada E depois A rivalidade lá Com o Sami Zayn E o Kevin Oys Foi mais um negócio Do Shane E do Daniel Bryan Ele só foi ali Meio que um instrumento Um fantoche E pronto Ganha o Royal Rumble É inacreditável Isso É inacreditável Inacreditável Mas fazer o que Nakamura venceu Eu acho que o Roman Vai ganhar o Eliminate Chambra agora E vai enfrentar o Brock Lezard Então os dois Com base pro título Principal da West Hamena Já estão meio que Prontos ali Roma contra Lezard Nakamura contra Ege Stavos Bem previsível isso Eu sinceramente Já Perdi qualquer tipo De Interesse Em assistir A West Hamena Sério Eu sinceramente Tô muito desanimado Com essa West Hamena Tô mais pensando Agora talvez O que eles podem fazer Com o título Intercontinental E título americano Porque os dois Já sei o que vai acontecer E já sei até mesmo O resultado Que vai acontecer Pra falar a verdade Então Eu vou assistir A West Hamena Sério Muito desanimado Já tô até pensando O que vai acontecer Depois da West Hamena Tô tentando avaliar Aqui Como é que poderia ser O reinado do Roman Reigns Os adversários Derem esse reinado Se deveria ser longo Eu tô pensando Lá na frente Porque a West Hamena Mesmo Eu sinceramente Tô bem desanimado Mas muito desanimado Mesmo Com o que aconteceu Agora Eu esperava mais Esperava um Ziggler Foi muito ridículo Foi muito ridículo As decisões que tomaram Mas o combate em si Como eu disse pra vocês Eu gostei Em ringue Eu achei ilegal Algumas eliminações Eu achei ridículas E o resultado Também eu achei ridículo Mas enfim Até você que gostou Tem que admitir Que eu fui honesto Nessa minha análise Aqui Eu alogiei Praticamente quase O combate inteiro Mas o final Sério Me desanimou muito Mas muito mesmo E agora Esperemos pra ver Qual vai ser o futuro Bom Vamos falar então Sobre o Royal Rumble Feminino Bom a gente foi Pro Royal Rumble Feminino Onde ficou lá As campeões Charity e Alexa Bliss Sentadas assistindo E foi lá Anunciado então Que a Stephanie McMahon Iria ser comentarista Como já era esperado Tal Foi lá Ter a apresentação Da Stephanie Ela foi vaiada Mano Coitada Ela que deu a ideia Em que febre Os caras vaiando Coitada né Bom E aí beleza A primeira a entrar Foi a Sasha Banks Sasha Banks Então a chefona Sem a primeira a entrar E a segunda Beck Lynch Né Eu gostei das escolhas Eu gostei das escolhas Primeira e segunda Entrarem no Royal Rumble Feminino da história Que são uma das quatro Ali Hauser Roman Que a gente pode chamar assim Hauser Roman É difícil pronunciar isso Mas é aquelas quatro Que a gente chama de Beck Sasha Bailey E Charlotte E foram lá representar Beleza Entraram Lutaram lá entre si E aí na terceira Entrar foi a Sarah Logan A Sarinha foi lá lutar A quarta Foi a Mandy Rose Mandy Rose Também fazendo Sua participação Ok E aí a quinta Já vem A Lita Sim A Lita participando Era uma dúvida Porque ela não apareceu No Rod de 25 anos Tal Falaram que ela estava brigada Com a Stephanie Ela falou que não tinha sido Convidada Enfim Não sabemos o que aconteceu Mas eu sei que ela estava Nesse Royal Rumble E foi lá então Participar Inclusive eliminou A Mandy Rose E que participação da Lita Meus amigos Mesmo com essa idade Mas lutou Mas lutou bem demais É muito melhor Que muitas atuais Eu vou te falar Inclusive a dúvida fica Será que vão usar a Lita Para lutar mais vezes Quem sabe um combate Na Weston Man Contra alguém É porque tem muita opção Agora para a Weston Man Que a gente fala No fim desse combate Mas cara Está inteira Dá para lutar Enfim A sexta entrar Então foi a Kyrie Sane Do NXT Vencedora do torneio Meian Classic Ano passado Legal Uma boa escolha Mesmo Trazer uma vencedora Ali A sétima entrar Foi a Tamina Tamina Time Para ir lá lutar A Lita também Eliminou a Tamina Coitada da Tamininha Só que quando eliminou a Tamina A Backlink Aproveitou E eliminou a Lita Eu achei cedo A eliminação da Lita Ela estava muito bem Inteira Mas eu achei até Que um nome interessante Da Backlink Eliminando a Lita Um dos principais nomes Atual da WWE Bom A oitava Foi a Dana Brooke Dana Brooke Então aparecendo Para fazer uma participação E ela entrou E eliminou a Kyrie Sane Eu não gostei Da eliminação da Kyrie Sane Eu achei meio estranha Para falar a verdade A eliminação da Mandy Rose Eu não gostei Foi estranha a eliminação E eu comentava com isso Para vocês Eu falei que as eliminações Poderiam ser ruins E foram muito ruins A da Mandy Rose Eu achei ruim Da Tamina Mais ou menos Da Lita Mais ou menos E ali da Dana Brooke Eliminando a Kyrie Sane Também eu achei bem estranha A eliminação Além de estranho É que tipo Dana Brooke Eliminando Uma vencedora do May Young Dana Brooke É jobber Então tá bom Na nona posição Veio a Torre Wilson Sim A linda Torre Wilson Aparecendo lá Não ultou Praticamente quase nada Até porque Desculpem Os fãs da Torre Wilson Eu sei que nenhum Dos fãs da Torre Wilson É mais fã do que eu Então não enche o saco De eu estar falando isso Que eu vou falar agora Mas a Torre Wilson Nunca foi boa Nunca Eu não vou dizer Que ela foi Ela é horrível Mas nunca foi boa A gente gostava da Torre Wilson Por outro motivo A gente sabe muito bem Pelas coisas que ela fazia Lá de Stripe Segmentos Principalmente Segmentos lésbicos Que ela fez muito Lingerie Reboladas Etc É por outros motivos Que a gente gostava Da Torre Wilson Não era pelo que ela fazia Dentro do ringue não Mas tudo bem Ela eliminou A Dana Brooke Por exemplo Na décima posição Veio a Sunny Adepil Mais uma ali Do Riot Squad E na décima primeira Veio a Liv Morgan Aliás Perdão Sunny Adepil Do Absolution É Liv Morgan Do Riot Squad Ok Aí a Sunny Adepil Conseguiu eliminar A Torre Wilson Lá depois E beleza E depois Na décima segunda posição Veio a Molly Holly Eu confesso Que essa Eu não acompanhei muito Não sei muito dela Quando ela começou A lutar ali Eu até falei Nossa que Tipo Ela parecia Estar meio ruim Meio velha De repente Ela deu um Mussalti Na Sasha Banks E escalou minha boca Caramba Olha a veinha E tal Também E depois Ela eliminou A Sarah Loga Na décima terceira posição Veio a Lana Essa parte da Lana Foi muito engraçada A Lana chegou lá E a galera gritando Rousseff Day Rousseff Day Rousseff Day Por causa do Rousseff Marido dela E aí então A Liv Morgan E a Sarah Loga Não A Hub Riot Aliás Isso aconteceu depois Quando a Hub Riot Entrou Então depois eu falo Pera aí Primeiro entrou A Michelle McColl A Michelle Na verdade Tem alguma coisa errada Eu tô confundindo Alguma coisa Ah tá certo Depois entrou A Michelle McColl E tal ali Só que ela não tinha eliminado Ninguém até então Que eu não sei Se eu coloquei a ordem certa Eu peço até desculpas pra vocês Se aqui tá meio confuso Mas enfim Tinha entrar na Michelle McColl Depois entrou a Hub Riot E aí teve o segmento Lá da Lana Dando tapa Na Hub Riot E na Liv Morgan Começou a dar tapa Nas duas Principalmente ali Dando tapa Na Liv Morgan Eu não sei Eu posso estar errando Talvez a colocação Tá galera Aqui o combate é muito longo Eu anotei algumas coisas Mas não sei se anotei na ordem E aí começou a bater feio lá Beleza Aí depois a Michelle McColl Começou a fazer lá As eliminações totais Eliminou a Sandra Deville Eliminou a Liv Morgan Eliminou a Molly Holly Eliminou a Lana Fez a limpa no ring Aí veio a Vicky Guerreiro Na 16ª posição Vem a Vicky Guerreiro lá Falando Excuse me Excuse me Nossa Mas foi muito irritante Ela não parava Não parava Até que a Banks A Becky Lynch A McColl E a Riot Pararam de lutar Olharam ali Para a Vicky Guerreiro E velho Vamos eliminar Essa véia E foram lá E eliminaram a Vicky Guerreiro Do combate Essa foi uma das cenas Mais engraçadas De todas Lembrando que até então Eu continuei achando ali Algumas eliminações bem fracas Bem toscas Mas a Michelle McColl Foi muito bem Ela estava indo muito bem A Michelle McColl Eu não sei se eles vão Querer utilizar a Michelle McColl Para lutar definitivo Para voltar para a WWE Vale lembrar Que isso é inclusive Uma notícia recente Que ela estava negociando Para voltar a lutar ali Quem sabe no SmackDown Então talvez seja um retorno Nela definitivo Porque ela estava muito bem E fez várias eliminações Será que Michelle McColl Vai estar lutando? Não sei Enfim Mas aí então Beleza Vicky Guerreiro eliminada 17ª Carmela A Carmelinha ali Miss Money DeBank Estava indo para entrar Só que a Vicky Guerreiro Tomou a maleta dela Mandou a maletada na Carmela E deixou a Carmela ali Beio que inconsciente No chão A 18ª veio a Natália Para entrar A Natália Hart Quando ela ia entrar A Carmela puxou ela E bateu na Natália E foi para dentro do ringue Então Bom Depois a Natália voltou para o ringue E finalmente conseguiu eliminar A Michelle McColl Finalmente a Michelle McColl Eliminada Depois de uma boa participação A Hub Hart Conseguiu eliminar A Beck Lynch Que entrou Como eu falei Em segundo E aí foi eliminada Finalmente ali Bom Na 19ª posição Veio a Kelly Kelly Assim Uma coisa que eu vou deixar clara aqui Eu acho Eu acho que Os retornos que tiveram Foram bons A gente vai continuar falando sobre eles Só que assim A gente viu muito desses retornos No Rod de 25 anos E eu falo que isso estragou Eu sei Não é Tipo assim Deixar elas de fora do Rod de 25 anos Seria um pouco sacanagem Tipo A Lita por exemplo Deu mais emoção Porque a gente viu elas de primeira A gente não imaginava Se ela estaria ou não As demais a gente viu no Rod de 25 anos Sabe Então Tipo assim Não foi um retorno assim De Muitos anos Foi um retorno Que a gente já tinha visto Praticamente Em uma semana atrás Eu sei Não tinha o que fazer Elas tinham que aparecer no Rod de 25 anos Mas eu sacrificaria Se eu sou buco Eu sacrifico E não coloco elas no Rod de 25 anos Para poderem aparecer no Royal Rumble Eu acho Que a emoção Seria muito maior Se a gente fosse ver Elas retornando Direto no Royal Rumble Do que ver no Royal Rumble Do que ver no Rod de 25 anos Se fosse a primeira vez Ele ver na Até o Wilson A Kelly Care Eu acho que a emoção Teria sido muito maior Mas muito maior Mas colocar no Rod de 25 anos Diminuiu um pouco do tesão Mas tudo bem Tudo bem Aí a vigésima foi a Naomi Entrando lá também a Naomi A vigésima primeira foi a Jacqueline E depois a vigésima segunda foi a Nia Jax E aí quando a Nia Jax entrou Aí já era esperado Eliminou a Jacqueline Eliminou a Kelly Kelly Eliminou a Hubhart Eliminou a Naomi Fez a limpa Mas fez a limpa no ringue A Nia Jax E a vigésima terceira Foi a campeã do NXT Amber Moon Amber Moon aparecendo ali Então Legal Interessante Campeão da NXT Tinha que estar presente mesmo Gostei A vigésima quarta Foi a Bat Fenix A Bat Fenix foi lá Então Retornando Legal Eu esperava que a Bat Fenix Estaria presente Eu gosto muito da Bat Fenix E por exemplo Bat Fenix que lita Você pode ver que a emoção Foi maior quando elas apareceram Por que? Porque elas não estiveram no Rod De 25 anos Então a gente não sabia Se elas estariam ali não As outras a gente já ficava Meio que ali esperando Mesmo que elas apareceriam Então é o que eu falei pra vocês E aí foi engraçado Porque a Bat Fenix e a Natalia Conseguiram jogar a Nia Jax Pra fora Pela segunda corda Nia Jax não tinha sido eliminada ainda Oficialmente E aí a Natalia e a Bat Fenix São amigas Foram se abraçar Elas são amigas pra caramba Sempre foram unidas ali Quem conhece a história sabe E aí então A Bat Fenix se distraiu A Natalia aproveitou Pra eliminar a Bat Fenix Traindo a Bat Fenix Que coisa A 25ª finalmente Foi a japonesa Asuka A Asuka foi lá então Aparecer E aí já era esperado Que ela faria o squash Em todo mundo E foi o que aconteceu A Asuka foi lá E eliminou a Amber Moon Foi até legal A reencontro da Asuka E da Amber Moon Elas foram as principais E várias na NXT Elas foram a adversária Mais difícil da Asuka Até hoje Mas Ela deu uma risadinha Lá do braço Da Amber Moon Que se machucou lá Com a Com a Shayna Baszler Inclusive esquece Aquele negócio Que eu falei pra vocês De que a Amber Moon Vai ficar fora Por causa de lesão Porque não deve ser isso Não deve Porque já tava aí No Royal Rumble Beleza Eliminou a Amber Moon A 26ª foi a Mick James Mick James aparecendo também Pra fazer ali uma participação E a 27ª Nick Bella Nick Bella Fazendo o retorno Legal Nick Bella Bacana E já chegou Eliminando a Carmella Lá velhos tempos Desde quando a Nick Tava lá no SmackDown Juntos com a Carmella Eliminando a Carmelinha A Nick que não aparecia Desde a Weston Man É 33 Vamos ver Se esse retorno Da Nick Bella Vai ser pra ficar Vai ser definitivo Pra voltar No próximo SmackDown Igualmente A coisa da Bribella O caso da Bribella 28ª Entrar ali Veio também ali E teve muita gente Falando yes, yes, yes Por causa do marido Daniel Bryan Legal Bribella de volta Essa tava muito tempo fora Mas muito mesmo Ela nem chegou a pegar o draft Lá em 2016 Legal ver a Bribella de novo A 29ª Foi a Bailey A Bailey Então a 29ª A entrar E aí eu já falei Mano, falta a última Não sei quem vai ser a última E aí eu comecei a postar Pra mim vai ser a Honda Finalmente Agora vamos ter a Honda Não Viu a Twitch Stratos Aí na hora Todo mundo começou a me zoar Falou que ia ter Honda Se ferrou Eu não sei o que E blá 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 E depois calou a boca Apesar de ela não ter participado Do combate E aí beleza Já entrou todas as 30 Que iriam estar no combate A Twitch Stratos Meu que ali Ficou em cara Na Mick James Ela há vários tempos E eliminou a Mick James Se não me engano Tem uma storyline Que a Mick James Queria pegar ela Enfim Não lembro muito bem Aí depois Todas as que sobraram ali Se uniram Pra tentar eliminar Finalmente a Nia Jax E conseguiram Nia Jax Eliminada A Sasha Banks Depois traiu a Bailey E eliminou a Bailey Que sacanagem Sasha Banks Que sacanagem E aí a Twitch Stratos Eliminou a Natalia Né A Natalia eliminada Só que a Sasha Banks Eliminou a Twitch E se vocês forem notar A Sasha foi a primeira A entrar E tava fazendo história Tava fazendo história Tava chegando nas finalistas As quatro finalistas Nicky, Bree Sasha e Asuka O que aconteceu A Sasha e a Asuka Tava juntas Ali Meio que a Asuka Dando a entender Que ia fazer uma aliança Pra voltar com as irmãs As irmãs Nicky e Bree Só que se ferrou Né Porque a Sasha Banks Foi e bateu nela E aí Elas meio que iriam Se unir Pra eliminar a Asuka Só que aí A Sasha Banks Se distrai Pra valer E a Nicky Bella E a Bribella Eliminam a Sasha Banks Né Traindo a Sasha Banks Bem feito A Sasha Banks Era pra ter sido Com a Asuka E não quis Bom Aí sobrou Nicky Bella Bribella E Asuka A Bribella Tava meio que fora Ali do Connor Né A Nicky Bella Já tinha finalizado a Asuka Era só jogar a Asuka Pra fora Com a Bri E depois as duas irmãs Decidirem Era muito mais fácil Mas não A Nicky Bella Resolveu eliminar A Bribella Traindo a Bribella De novo Quem diria Essa trai a irmã Meu Deus do céu E resolveu ficar sozinha Contra a Asuka E claro que vacilou Né Ela até fez aquele finalizador Dela lá O soco cotovelado Que parece aquele finalizador Do Wade Barrett Né Só que aí A Asuka foi segurando A segunda corda Na hora eu pensei Mano imagina se rola um bote A Asuka eliminada E a Nicky ganha aí Mas não foi isso que aconteceu A Asuka Puxou a Nicky Bella Pra fora Aí essa hora Eu achei muito Mas muito ruim Porque a Nicky Bella Fez lá o finalizador dela Na Asuka Que caiu E aí a Asuka Deitada Vai dar um chutinho Só um chutinho Na perda da Nicky E a Nicky cai pra fora E a Asuka vence desse jeito Eu achei a eliminação bem ruim Bem ruim Esse estilo de eliminação A maioria das eliminações Eu achei bem ruim Comparado com o do masculino Por exemplo Mas ok E a Asuka vence então O Royal Rumble Match Foi ruim? Não Porque a Asuka É a que mais Tinha credibilidade mesmo Eu vinha falando pra vocês Todas as semanas Pra mim Era Page Asuka Ou Honda Runway Era uma das três Honda Runway Só apareceu depois A gente vai falar disso já já Page machucou E então a Asuka venceu Só que foi muito previsível Muito previsível Até a promoção Até a promoção Foi previsível Porque colocaram a Asuka Pra dominar Essa promoção inteira No último Raw Jogando a Sasha Banks E a Bayley pra fora Eles podiam ter deixado Mais imprevisível Ter botado ela pra apanhar Nos últimos shows do Raw Botado a Sasha Pra jogar ela pra fora Algo assim Pra dar a entender Por exemplo Que a Asuka Não é imbatível Que a Asuka Poderia ser eliminada No Royal E tal Deixaram muito previsível Que ia ser a Asuka Mas ficou muito previsível Demais Outro japonês Venceu no Royal Rumble Quem diz Eu acho que o Japão Agora é a nova Samoa É a nova Samoa Então assim Não foi uma competidora Ruim a vencer Mas eu preferi uma outra Alguém que não fosse Tão óbvio assim Porque a Asuka Já tem ali o currículo De maior reinado Da história da NXT E de todos os cinturões Dos últimos anos Na era moderna É o maior reinado Da era moderna Juntando todos os títulos Ela já tem o feito De streak De ser invencível De ninguém bater ela De ninguém vencer ela Não tinha problema Porque um Royal Rumble Match Que não tem nada a ver Então tipo Ela já tem um puta currículo Poderia se tornar campeã Em breve Na própria Vice Soman Tem um currículo enorme É excelente Já fez muita coisa Ela não precisava De mais uma conquista De tipo Ganhar mais um Royal Rumble Eu acho que poderia ter deixado Para outras pessoas ali Mas infelizmente acabou Assim Infelizmente Nem tanto Ela até merece Mas por que justo ela Sabe Tem outras opções Também para fazer Não precisa ser só a Asuka Só a Asuka E venceu E aí beleza Veio a Charlotte Veio a Alexa Bliss Ali como as opções E na hora Eu torci para ser a Charlotte Eu falei Mano Escolha a Charlotte Pelo menos aí Vai render um combate melhor Porque a gente já viu Por exemplo Asuka contra a Alexa Bliss A gente já viu Já no Monday Night Raw Então eu vi isso De novo Um combate Já teve num simples Raw Acho que melhor não Escolha a Charlotte Acho que ele dá para fazer Um combate Um dos maiores combates Da história da divisão feminina Até que de repente Começa a tocar uma Temm Song Bem diferente Eu falei Mano Quer ver que a Honda Run Se era a Honda Run Você fala Ela está de sacanagem Tipo Eu fiquei feliz E fiquei também puto Porque eu falei Mano Legal Honda Run Eu falei que ela ia estar Eu falei que ela ia participar Eu sabia que ela tinha sido contratada Mas por que que não participou Do Royal Rumble Match Por que que não participou Do Royal Rumble Match E o que acontece Ela vem O atribuição é até que da hora Combinou com ela Aponta para a Wasomania E resolve cumprimentar a Asuka Aí na hora eu pensei Pô Duas coisas Ou ela está insinuando Que quer enfrentar a Asuka E a Asuka não enfrenta A campeã Alexa Bliss E nem a Charlotte Ou ela está insinuando Que quer ter um combate com a Asuka Para decidir Quem vai ser desafiante A esses cinturões Ou sei lá o que E aí a Asuka Faz que vai cumprimentar ela Mas não cumprimenta Bom A Honda só aponta para a Wasomania Dando a entender Que ela vai estar lá Confirmando Então que ela vai estar Na Wasomania lutando Agora O que a Charlotte tem a ver com isso O que a Alexa Bliss tem a ver com isso O que a Asuka tem a ver com isso Eu não sei Eu sei que a Honda foi lá Na Stephanie E foi cumprimentar a Stephanie também Ela que tinha acredito A Stephanie anos atrás Na Wasomania 31 E as duas se cumprimentaram lá Legal E foi isso Bom Fiquei feliz Que ela chegar na Honda Run Mas mano Por que não botaram ela no Royal Rumble Como última E eliminando ali a Asuka E ganhando o Royal Rumble Aí apontava para a Wasomania Agora apontar para a Wasomania Não tem ganhado nada Tipo assim Ficou muito Muito estranho isso Sério Ah não cara Eu não acredito nisso Sério Tipo Mano Ela podia ter vencido Para que chegar Tipo assim Ela não venceu nada Simplesmente só porque a Honda Run Você vai chegar Tô lá na Wasomania Foda-se vocês Tipo Acabou de lutar 30 estrelas ali Para poder chegar na Wasomania Aí vem a Honda Run No primeiro dia Da WBA Já aponta para a Wasomania Tipo Ficou ruim Ficou ruim isso Ficou muito mal vendido Então Eu preferi Ela participando e vencendo Mas pode vender Muita coisa boa A Honda vai estar na Wasomania Já é uma coisa boa A Asuka vai estar disputando Tintã na Wasomania É uma coisa boa A Charlotte vai estar como campeã Já é uma coisa boa Alexa Bliss É É Tem Alexa Bliss aí Que Mais ou menos Mais ou menos Eu acho que pode render ali Um combate triple Por exemplo De Asuka, Charlotte e Honda Asuka, Charlotte Aliás Asuka e Alexa e Honda Pode ser Charlotte contra Asuka E Alexa Bliss contra Honda Pode ser Honda contra Asuka E Charlotte contra Alexa Bliss Tem várias opções Mas dá para render Dois combates interessantes Eu acho que o mais legalzinho Seria Charlotte contra Asuka E Alexa Bliss contra Honda Eu acho que seria O que mais combinaria Porque não repetiria Asuka contra Alexa Bliss E nem Alexa Bliss contra Charlotte Seria algo diferente Honda contra Alexa Bliss Só que é tipo assim Alexa Bliss é bem fraca Em relação a Honda Então vai ficar um pouco estranho Esse combate Mas tá Do outro lado Um super combate também De Asuka contra Charlotte Um puta de um combate Um combate Seria histórico com certeza Então Por esse lado Após o fim do combate Eu achei interessante até tudo isso Mas é isso É o que eu tenho para falar Dos Raw Rumbles Match São isso São 50 minutos de vídeo Que eu fiz para vocês Comentem o que vocês acharam De cada um deles Deixem seu like Se inscrevam no canal Até a próxima E vamos para a parte 2 Falar sobre o resto do show E vamos lá